Que chave, beleza? E a jovem que que comissão europeia manda? Copia minha mano, eu só tenho uma, kkkk. Beleza, chefia, tu que manda? 78.400 segundos, oh, 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 detus. Aê, meu chegado, tá pronto. Já e porra, agora sim, valeu menor chaveiro. Kkkk, finalmente, mais um dia de trabalho terminado, hora de descansar. Não tá nada fácil ser chaveiro no braço. O ministério do mistério ativerte. Copiar calça cancer na mão. Copia na mão, gometia. É verdade, ainda bem que eu sou apenas o mero chaveiro. Oh, carai, para que isso o senhor está aí me assustando, minha mão? Tá bugada, veia? Xa era otário, tá com, cancer se fudeu a trocha, kkkk. Chaveiro de chaveiro com a chave no chaveiro do Chaves. Ô, materno. Ante o chaveiro com o chaveiro de chaves. Obrigado.